Veículos em ótimo estado, qualidade e procedência, atendimento de primeira, eu tô falando é da GED Veículos e tem ofertas pra vocês, hein? Eu vou começar falando de sedã, esse lindo Fiat Cronos 1.8, o ano dele é 2020, o carro tá completinho, apenas 30 mil quilômetros rodados, o único dono automático e você vai levar por 81.900. Agora dá só uma olhada nessa tuxa, gente. O ano dela é 2013, automático, apenas 84 mil quilômetros rodados e você leva por 54.900. Agora tá em busca de um carro pra família inteira, então presta atenção nessa Spin LTZ 1.8, 7 lugares, 2018, por apenas 69.900. Então faz o seguinte, vem correndo aqui pra GED Veículos da Américo Vespúcio e garanta o seu novo carro, vem!